Bom dia a todos! Olha o sol acanhado, mas chegando aí para nos recepcionar com a sua beleza, nos aquecer a alma. Reflexão para este dia, minuto de sabedoria. A educação no lar é a base da felicidade de nossos filhos. Dê toda a sua atenção para a formação do caráter de seus filhos, sobretudo por meio dos exemplos de sua própria vida. Não discuta jamais com a sua esposa. Não dê jamais um passo errado. Viva de tal forma que seu filho possa orgulhar-se de você, vendo em seu exemplo o modelo que ele deve seguir para ser um homem de bem. Assim como Jesus nos ensinou, o exemplo é que fica, é que faz com que nós possamos refletir em nossas vidas. Bom dia a todos!